O Banco Mundial poderá vir a suspender o pagamento de dívidas de países atingidos por desastres naturais. Este é um dos anúncios esperados na Cimeira para um novo pacto financeiro global, promovido pelo presidente de França em Paris. Emmanuel Macron é um anfitrião de quatro dezenas de líderes, incluindo uma dúzia de africanos, o primeiro-ministro da China e Lula da Silva, presidente do Brasil. O presidente francês considera o atual sistema financeiro global obsoleto e defende uma modernização à luz das crises atuais. Desta cimeira de dois dias não vão ser decisões formais, mas espera-se pelo menos alguma concertação na gestão do impacto da inflação do bolso das famílias. À porta há protestos e existe mais ação para travar os combustíveis fósseis e taxas às transações financeiras.